Todos os dias eu luto Que deu a vida pra me salvar É que às vezes nada faz sentido Acabo me perdendo no caminho Mas só quero melhorar És a minha força pra recomeçar Às vezes fica tão cansativo Parece que eu só erro o caminho Mesmo que eu não entenda Não compreenda Vem me guiar Jesus, tu és tudo, tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Tua voz me impulsiona Se estou me afogando Tu me traz à tona És tudo, tudo o que eu preciso Meu farol Estou um perigo Só tu sabes como me guiar E se eu me perder A tua mão vai me encontrar Todos os dias eu luto pra não me entregar Pra minhas fraquezas, pra tudo o que tenta me afastar De tudo e daquele Que deu a vida Que deu a vida pra me salvar É que às vezes nada faz sentido Acabo me perdendo no caminho Mas só quero melhorar És a minha força pra recomeçar Às vezes fica tão cansativo Parece que só erro o caminho Mesmo que eu não entenda Não compreenda Não compreenda Vem me guiar Jesus, tu és tudo, tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Tua voz me impulsiona Se estou me afogando Se estou me afogando Tu me traz à tona És tudo, tudo o que eu preciso Meu farol Esconderijo Só tu sabes como me guiar E se eu me perder A tua mão vai me encontrar O meu farol Por fora Esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro Há uma grita querendo chorar Quem te vê não imagina Pensa que é só alegria Mas não sente a dor De um coração a sangrar São tantas as batalhas Para enfrentar E às vezes vai pra guerra Quem tá querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria esgotado Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse ele Se não fosse ele São tantas as batalhas Para enfrentar As vezes vai pra guerra Quem tá querendo parar Quem tá querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Se não fosse ele Sua história teria esgotado Se não fosse ele Se não fosse ele Adore ao Deus que te sustenta Aquele que nunca te abandonou Está contigo a todo instante Ele é o teu Senhor Adore ao Deus a sua salvação Aquele que sempre te estende a mão E lembra porque você não parou Porque até aqui Teu Deus te sustentou Se não fosse ele Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria acabado, já tinha morrido Se não fosse ele Se não fosse ele Deus está cuidando de você Confiar sem entender Também é necessário Eu sei que é difícil suportar Quando a dor te faz chorar Querer parar se torna inevitável Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Na sua vida ele está cuidando Mesmo em silêncio ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio ele trabalha O seu cuidado não falha Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Da sua vida Ele está cuidando Ele está cuidando Mesmo em silêncio Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando 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 Vida vai fazer milagre Deus está cuidando tão bem de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio ele trabalha O seu cuidado não falha não Deus não demora, ele é sacrifixão Ele ouve o tempo que você pode estar chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando, Deus está cuidando Deus está cuidando tão bem de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio ele trabalha O seu cuidado não falha não Deus não demora, ele está caprichando Ele ouve o tempo que você pode estar chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando, Deus está cuidando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele cuida de você Deus está cuidando Deus está cuidando Ele nunca faz Senhor me faz descer Pra eu me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso Rachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E volta como moleiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Eu conheço o vício Faço mas isto simpulou Por causa Tais cicatrizes da guerra que passou Mas sei que é soleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Pois eu quero ser Sintas o vaso Achado como estou E tira as feridas E tira as feridas Que o mundo me enviou E tira as feridas Da guerra que passou Mas sei que é soleiro Que molda do teu jeito Que molda do teu jeito O vaso que o vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga a sua paz Pois eu quero ser Oleiro eu quero ser O vaso que eu trai Pois eu quero ser Pois eu quero ser Oleiro eu quero ser O vaso que O vaso que O vaso que Aleluia! Aleluia! Obrigada, Oleiro Obrigada, Oleiro Obrigada Eu quero profetizar isso sobre a sua vida O mesmo Deus que não me jogou fora O mesmo Deus que não me desprezou Quando a medicina me desenganou Dizendo que isso aqui seria impossível Ele vai investir em você Talvez você esteja aqui se sentindo tão quebrado Achando que não tem mais jeito pra sua vida Pro teu quadro Mas Jesus está dizendo Caco na minha mão ainda é vaso E ele tem o mal de certo no teu evento Ele tem o mal de certo E nós vamos declarar isso pra sua vida Nós vamos orar contigo neste momento Convide o Espírito Santo onde você estiver Pra orar junto conosco Porque ele não desiste de você Se preciso me amassar Me quebra, me refaz Mas tiras feridas E me traga, pai Pois eu quero ser Oleiro, eu quero ser O vaso que me apraz E você vai ser Glória a Deus Quantas vezes já te negaram a praça Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar Mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar Você queria desabafar Mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que o abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E o abraço Que um dia não te der Eu dou pra você É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que o abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Valor Pra mim você tem valor Então sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então curte comigo Eu tô com você Eu curo as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu curo as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu curo as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa Eu dou pra você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você Eu dou pra você Naquela via percorreu Rastro de sangue Ele deixou Por todo lado No mesmo instante em que morreu Eu estava sendo A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Tudo antes se fez maldito Pra tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados desataram os meus passos E o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios Jesus 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 A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Seu desfazer me refaz Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar E tudo isso eu sei Sofreu por mim Seu desfazer me refaz O prego era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Seus pés pregados desataram os meus passos E o seu silêncio pôs um cântico A cruz A cruz era pra mim O prego era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor O meu abraço O meu abraço Seus pés pregados desataram os meus passos E o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios Jesus 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 Era desprezado E o mais rejeitado é que os homens Homem de dores E que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Fomos sarados Este sangue te alcançou Este sacrifício te limpou Ele te fez livre Ele te justificou do pecado Você é livre nele Você foi alcançado Aleluia! Aleluia! A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que gravaram em seu corpo Era pra mim, eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos Seus pés Teus pregados Desataram Os meus passos Teu silêncio Pôs um cântico De vida em mim Ele trouxe vida Ele te alcançou O seu sangue me fez livre Teu silêncio Teu silêncio Faz tempo que você não ouvi a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quantos recebem isso? Quantos recebem isso nessa noite? Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência mendigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência mendigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar É profético, recebe isso, recebe isso A sua casa vai ser uma referência E todos saberão que eu te abençoei E todos saberão que eu te abençoei Aleluia Aleluia Que eu te abençoei Aleluia A sua casa será uma referência Aleluia 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 De nada sei, mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente, Deus, cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava um mago no particular Me socorre, Deus Me socorre, Deus Vem me ajudar Nessa guerra infinita que dentro não passa Me socorre, Deus Me socorre, Deus Essa luta insistente Quer balançar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Só tua presença pra me alegrar Só a presença dEle te alegra Só a presença dEle te sustenta Ele é fiel Crê nisso Me socorre, Deus Me socorre, Deus Vem me ajudar Nessa guerra infinita que dentro não passa Me socorre, Deus 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 Essa luta insistente Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Dói, dói, dói Jesus Sou Tua presença dEle te alegrar Sou Tua presença dEle te alegrar Sou Tua presença dEle me alegrar Seis perturbas dentro de mim, mas saiba, existe uma chave e essa chave está no Espera em Deus, pois ainda o louvarei Essa luta não é pra morte, o Senhor te sustenta e te guarda Ele está com você em meio peleja, confia nisso, creia nisso e receba Deus está com você, Ele te sustenta, aleluia Dói, 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 só consigo chorar Mas aguento o que for, se me ajudar, sim eu sei que dói Dói, 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 só consigo chorar Sou Tua presença pra me alegrar Sou Tua presença pra me alegrar Sou Tua presença pra me alegrar Ele te sustenta, creia nisso, receba essa palavra Em meio a dor, em meio a crise, o nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel, aleluia Aleluia E esse sorriso aí, tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei, o que você já superou E essa fortaleza aí, que você construiu pra camuflar Que você está esgotado, já chegou no seu limite, já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado, a batalha tá intensa E faz tempo você tenta não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Escuta isso! Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Se você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Ele está guerreando por você Ele está com você nessa peleja Que você está esgotado, já chegou no seu limite Já passou da conta, você não quer mais Você nem é culpado, a batalha tá intensa E faz tempo você tenta não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Escuta isso É o Senhor que diz Quem é isso? Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está se dando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Mas eu anulei todas as possibilidades Escuta isso Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Ele está aparecendo agora Pra guerrear com o seu Ele está batalhando com você Nosso Deus nunca perdeu uma batalha Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Sim, Ele está guerreando por você Sim, o nosso Deus está guerreando por você E Ele nunca perdeu batalha Creia nisso Receba isso em nome de Jesus Creia nisso Aleluia 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 Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando e não acontece Lágrimas regando Você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando e não acontece Lágrimas regando Você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Não dá Deus responderá Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Se você acreditar Deus vai te honrar Se você acreditar Um novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar